E é por beleza, levanta a mão! Vamos lá, vamos cantar a posição! Vamos torcer! Diretamente, nós vamos cruzar a bandeira! A morteira! Dançou bateria! Toca! Já vai ser a bandeira! Adoro, adoro, adoro! Amor, amor, amor! Pois é mesmo! Amor, teu Deus de amor! Comigo! A pressão! Amor, amor, amor! Amor, amor, amor! Na natureza! Adoro! Na natureza! Por terra! Por terra! Por terra! Por terra! Por terra! Por terra! Música 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 Música